Você votou? Você escolheu? Então tá preparado para saber como que funciona o controle de resíduos de grandes geradores? Então vem com a gente! Se a sua empresa está situada dentro ou fora do município de São Paulo e presta serviços para dentro do município com o CNPJ, podendo ser ME, MEI, EIRELIS, entre outros, você deve se cadastrar no sistema eletrônico autodeclaratório, chamado de controle de resíduos de grandes geradores, independentemente do porte ou do ramo de atividade, para ajudar no mapeamento de resíduos da capital. Aqui vai uma dica de como realizar o seu cadastro. Segue a esteira! Para agilizar o seu cadastro, você precisa reunir os seus dados pessoais e os da empresa em seu nome. Você também vai precisar informar os números do CCM, do Cadastro de Contribuintes Imobiliários, e do IPTU com o endereço da sua empresa. Isso vai deixar muito mais rápido o processo. É preciso acessar o endereço www.ctre.com.br barra login, escolher a opção Cadastre-se Aqui e informar o CNPJ da sua empresa. Abrirá uma nova tela de cadastro, onde você deve preencher o número de CNPJ, escolher entre as opções o ramo de atividade, tipo de serviço prestado, e enviar uma cópia em PDF ou imagem do seu cadastro nacional da pessoa jurídica. Informar o IPTU do local de registro da sua empresa, enviar um comprovante que pode ser retirado no site da Secretaria da Fazenda. Depois de enviar os arquivos, é hora de preencher a razão social, nome e fantasia, CEP, endereço, número, bairro, estado, cidade, complemento, ponto de referência, número do Cadastro de Contribuintes Imobiliários, ou CCM, seguidos de inscrição estadual, telefone, ramo de atividade e tipo. Vamos agora para a segunda etapa do cadastro, onde você precisa informar os dados do responsável pelo CTRE da sua empresa. É preciso lembrar que o e-mail não pode ser alterado aqui, porque ele é a chave para acessar o sistema. Mas essa alteração pode ser feita entrando em contato com a Anlurbi, pelo 156 ou pelo número 3397-1784. Repetindo, 3397-1784. Na segunda parte do cadastro, é necessário informar os dados da pessoa responsável por acessar o sistema CTRE. É preciso o nome completo do responsável, telefone, e-mail, cargo, celular e ramal, se houver. Nessa tela, você deve informar a quantidade de resíduos gerados pela sua empresa e a frequência com que eles são coletados. Para isso, é preciso selecionar, entre as opções de geração diária de resíduos, qual é produzido por sua empresa e a frequência de coleta necessária para atender a sua necessidade. Depois, é preciso informar o número de colaboradores, média do seu consumo mensal de energia, área total e área construída em metros quadrados e o local do empreendimento. Vale lembrar que, para os grandes geradores, que geram mais de 200 litros de lixo por dia, há uma taxa estabelecida pelo decreto de preços públicos de R$ 228,00, e para transportadores de R$ 117,00 uma vez por ano. Já para os pequenos geradores de lixo, só precisa fazer o cadastro, sem precisar pagar nenhuma taxa de inscrição. É hora de ler atentamente os termos de uso de política de privacidade, já que ao clicar em concluir cadastro, você está de acordo com os termos de uso e política de privacidade. Assim como declara que as informações contidas em sua autodeclaração à ANLURB são verídicas e de sua inteira responsabilidade. Estando a empresa e o responsável pelo cadastro, sujeitos a sanções e responsabilidades. Pronto! O seu cadastro agora foi realizado com sucesso! Assim que cadastrado, você receberá um e-mail de confirmação no endereço informado no cadastro e poderá acessar seus dados sempre que precisar. É muito importante lembrar que o cadastro tem validade de um ano e deve ser renovado sempre que houver alguma mudança nos dados informados. Ah, e deixa eu te contar um negócio. Como a última votação foi super acirrada, o tema do Próximo Explica vai ser pagamento de ônibus facilitado. Então não esquece, gente, ativa o sininho, se inscreve no canal, comenta aqui e até a próxima quinta! Você vai precisar reunir os seus dados pessoais e os dados com... Segue a esteira! Esse número aí vai me... O tema do Próximo... Próximo!